Valtryek evoluiu, olha só! E agora, Valtryek, meu, o primeiro, vem ter que começar com os menores e depois vai aumentando cada vez mais. E a B já teve a primeira eclosão de hoje, 2x0. E aí, três vezes um Let it rip. Round 2, a gente já teve a eclosão, será que a gente já tem outra? O primeiro, Valtryek, enfrentando esse monstrão. Como que será que vai ser o nome dele, da versão da Hardoria? Já outra eclosão, 4x0, já foi o primeiro. Agora nós temos o Valkyrie Negro, que vem com One, Flow e Edge, sim, bora! E aí, três vezes um Let it rip. O Valkyrie Negro enfrentou um da Hasbro, né? Agora ela vem da Takara. Esse aqui foi o prêmio de jogo booster, ó. Já teve outra eclosão de cara, que também, 2x0 para o Brave. E três vezes um Let it rip. O Valkyrie Negro, agora vamos lá. Segundo round, enfrentando o single layer. Jogou várias vezes contra o parede, e ele aqui já que tá com a ponta edge. E é do tipo resistência, ficando lá no meio, ó. Mas eclodiu também, mais outro 4x0 contra um single layer. Agora a gente vai enfrentar o Valkyriek V2 com boost e variable, gente. Sim, bora! E três vezes um Let it rip. Lá vai o Valkyriek. E agora lá vem o Valkyriek, que vem do booster. E tá com o boost e variable, utilizando as peças que vieram com o Spryzen S2. Vai batendo nele, vamos lá. Não foi aplodido muito bem. Valkyriek segurando. Placar aqui, 1x0. Volta os bays aqui pro lançador. E foi nessa época que os bays tinham um pouco mais de gimmicks, né mesmo? Mas, afinal, a gente tem aqui um Valkyriek com seu poder despertável. Let it rip. Vamos lá, quase ficou buraco. Vitor, ele se segurou muito bem. Contra o impacto direto da borracha aqui do Brave. Vamos lá. Olha aí, segurando o ponto a varble. Não eclode, não eclode. Um pouco de lade. E continua vivo. E olha que ele foi lançado primeiro que o Brave. Mais uma vez, agora a gente vai pro round de 3. 3, 2, 1. Let it rip. Lá vai ele. E agora lá vem o V2. Vamos lá. Olha só como ele tá atacando muito, gente. Jogado contra a parede, ele ainda tá de volta. E agora vai chegando lá no meio. Brave bate outra vez. Olha só a persistência do Bickery e Valkyriek. Mas agora ele caiu. Passou ineclodido. Aí foi 3 a 0 pro Brave. Próximo B. E agora a gente tem o Genesis Valkyriek V3. Eu tô utilizando a versão laranja dele pra diferenciar do que vem depois, que é o strike. Vamos lá. E 3, 2, 1. Let it rip. Vem Valkyriek. E agora Genesis lá nele. Com seu reboot. Olha só. Jogado com muita força contra a parede. Ele voltou contra-ataque igualmente poderoso. Mas já tá caindo 1 a 0 pro Brave. Aliás, esse aqui acho que foi o nosso primeiro Sweet Strike. Lá vamos nós. Atenção. Aqui, muito bem. 3, 2, 1. Let it rip. Lá vai ele. E agora lá vem o Genesis. Vamos lá. Que reclusão perigosa, gente. E com isso a gente já tem 3 a 0 contra um Godlayer. Agora sim a gente vai enfrentar o azul. Brave Valkyriek contra o Strike Genesis Valkyriek. Agora, como vocês podem ver, ó. Esse aqui é o laranja e esse aqui é o azul. E agora a gente consegue ver a diferença. Simbora. E 3, 2, 1. Let it rip. Baby Valkyriek já entrou. E agora lá vem o Strike. Ela vem o Strike Genesis. Vamos lá. Tá com o seu Godchip ali. Por enquanto ele ainda não ativou o reboot. Tá sumindo o centro. E com o Evolution Dash ele vai passeando. Vamos lá batendo. Agora ele ativou. Olha a velocidade do Bey. Muito bem. E agora quem tá sumindo o centro é o Brave. E o Brave vai chegando no meio. E o Strike já em breve já começa a vir com seu próximo ataque. Atenção. Brave tá lá no meio. Olha a diferença do tamanho desses Bs segurando os ataques. Já tem o primeiro ponto. Brave Valkyriek 1 a 0. E eles voltam aqui pro lançador. Atenção. Atenção. 3, 2, 1. Let it rip. Lá vai o Brave. E agora atenção que ela tem o Strike Genesis. Lá vamos nós. Deu uma boa batida ali contra a parede. E ele vai sumindo o centro. Desviou do Brave. Desviou do Brave. Agora começam os ataques. O Ponto reboot já ativou ou não? Agora sim. Olha ativado aí, gente. Vocês viram os ataques dele. Tá lá. Vamos vendo aqui. Mas agora já consumiu o seu giro. Vai parando 2 a 0. Volta aqui pro lançador. Muito bem. Muito bem. Terceiro round. 3, 2, 1. Let it rip. E lá vai o Brave Valkyriek. Se escuta o barulho do Bs. E lá vem o Strike. Atenção. Olha os dois batendo. Todos os Bs do Valkyriek lutando hoje, meus amigos. Outro ataque. Outro ataque. Tirou, meu querido. Não deu nem pra usar o reboot. Vai fechando. Limpinho. Você tá vendo. Você tá vendo. Olha. Ainda tem reclusão no final. 4 a 0. E agora vem Blade Burst Turbo. Nós temos Brave Valkyriek contra o Wonder Valkyriek V4. Vamos lá. E 3, 2, 1. Let it rip. E Valkyriek em campo. Wonder Valkyriek. Plus o Zling Shock. Olha só. Olha a velocidade da ponta Volcanic S. Olha só o que o Volcanic S fez. Mas foi implodida ainda. Placar tá 2 a 0 para o Brave. Vamos lá. E vai voltando aqui pro lançador, minha gente. A gente vai colocar agora o modo Zling Shock nessa ponta. Tô ativando aqui. Beleza. Lá vamos nós. Atenção. Atenção. 3, 2, 1. Let it rip. Ele que já teve esse reclusão aí no começo. Tô colocando aqui o modo Zling Shock. Let it rip. Vamos lá. Agora ele tá mais alto. Olha a velocidade dele. Ficando contra a parede aqui. Vamos ver se ele vai ser eclodido ou não vai. Mais ataques com o Volcanic. E o placar fecha 3 a 0 para o Brave. E esse aqui agora é o Chozé. Nós temos Brave Valkyriek contra o Winning Valkyriek. Atenção. E 3, 2, 1. Let it rip. Brave Valkyriek está em campo. E agora vem o Winning. Vamos lá. Já cansou a Ponta Volcanic com uma velocidade absurda, gente. Não deixou nem ele ter tempo de acelerar no Bay Station. Primeiro ponto aí foi do Brave. Colocamos eles de volta aqui no lançador. Muito bem. Muito bem. Colocou aqui. 3, 2, 1. Let it rip. Simbora. E aí está ele. E agora vem o Winning. Vamos lá. E agora ele começa a acelerar. Olha aí. Olha a Ponta Volcanic. Ponta Volcanic. Vamos lá. Bateu outra vez. Bateu outra vez. 2 a 0. O Brave Valkyriek. Hoje essas batalhas estão bem intensas. Inclusive tem um adesivo do Brave Valkyriek que está querendo sair. Tem que passar aí um esmalte transparente nele depois. 3, 2, 1. Let it rip. Lá vai ele. E agora vem o Winning. Lá vem o Winning. Primeiro impacto. E o Volcanic. Ele acaba se jogando para fora. Com isso. 3 a 0. E depois o Winning Valkyriek evoluiu. E agora nós temos o Choze Valkyriek com seus Burst Stoppers. Vamos ao combate. E 3, 2, 1. Let it rip. Olha ele aí. Ele tem a ponta Evolution Dash. E esse aqui também tem Evolution. E esse Evolution está um pouco mais desgastado. Inclusive está um pouco mais despertado. Lá vão eles. Vamos ver quem vai causar mais estrago agora. Muito bem. A batalha das pontas Evolution das borrachas que vão se despertando. Atenção. Brave vai ficando lá no meio. Batalha dos Evolutions. Atenção. Atenção. Quem leva esse primeiro ponto? Eles vão ainda até o fim. Inclina agora. Mas não. O Brave Valkyriek leva o primeiro ponto. Volta todo mundo aqui para o lançador. O Brave já está pronto. E o Choze também. Atenção. Atenção. Vamos lá. Aqui está ele. 3, 2, 1. E o Brave Valkyriek. E o Brave Valkyriek. E o Brave Valkyriek. E o Brave Valkyriek entra em campo. Lá vem o Choze. Olha essas asas no despertar, meus amigos. O ataque agora está reforçado. Tem Burst Stopper também. Então agora não vai ter a clasão. Olha o brilho vermelho que fica ao redor, gente. As asas aqui vêm outra vez. Outra vez. De novo. O Brave Valkyriek vai tentando parar com a arma secreta do Choze Valkyriek. E agora quem gira por mais tempo vai raspando o chão. Olha as asas aqui para fora. 2x0 para o Brave Valkyriek. Inclusive a gente tem que fechar as asas de novo do Choze Valkyriek. E aí. O Brave Valkyriek já está com 2 pontos. E agora lá vem ele de novo. Mais uma vez. Com as asas despertadas. Ele está com o Burst Stopper ativo, meus amigos. E baixa outra vez. E baixa outra vez. Isso aqui é o terceiro round. Então aí com mais ataque. Não vai ter eclosão. Mas agora já vai chegando no fim do giro. Vamos vendo qual dos Evolutions fica de pé agora neste round. Capaz o Choze, hein? Capaz o Choze conseguiu um ponto. E não. Não foi. Brave Valkyriek. Mais outra vitória perfeita. Próximo combate. Agora nós temos o Sword Valkyriek V5 com a sua ponta Power H. A Hyperspire. Vamos lá. E 3, 2, 1. Let it rip. Brave Valkyriek entrou. E agora falta o Sword Valkyriek que está aqui no lançador. Let it rip. Vamos lá. Muito bem. Vamos ver como é que o lado da ponta Power H se vira. Pena que a sua bola não é tão forte. Lá vamos nós. Olha, ele me curta a parede. Mas, ó. Ele explodiu depois. Isso aqui foi um ponto. Foi um ponto para o Brave Valkyriek. Muito bem. A gente vai pegando aqui no lançador. Ele conseguiu um ponto. Vamos lá. Atenção. 3, 2, 1. Let it rip. Lá vai ele. E agora lá vem o... Opa, o Sword. Lá vem o Sword. Ih, ele vem correndo muitíssimo com a ponta Power H. Vamos vendo quantos pontos que ele vai conseguir agora. Se vai ser mais dois para fechar com três ou se vai ser mais um... Vamos lá. Só ponta clônica. Agora sim, ó. Esse foi a eclosão. E agora 3 a 0. E agora nós temos o Valkyriek que o Valkyriek não usou. Esse aqui foi um clickbait do Random Booster, viu? Cosmo Valkyriek. Laranja. Igual a roupa que o Valkyriek usava. Mas ele não lutou também. Lá vamos nós. 3 pontos. E 3, 2, 1. Vai ele rip. O Valkyriek está em campo. Vai enfrentar este Bey. E o Valkyriek não usou. Ele vestia laranja. O Bey era laranja. Mas mesmo assim não foi utilizado por ele. Primeiro ponto aqui do Valkyriek. Colocando o seu oponente para fora. Essa base Cosmo. Sequer apareceu no desenho. E lá vamos nós. 3, 2, 1. E aí. E o Valkyriek. E agora lá vem o Valkyriek. Muito bem. Enfrentando essa ponta interna. Lá vamos nós. Primeiro ponto vai conseguindo. Colocando o oponente para fora. E agora a ponta interna. O Valkyriek senta lá no meio. E quase joga para fora de novo. Quase joga para fora de novo. A mente deu aqui mais alguns impactos. Que poderiam ter levado uma eclosão. Mas a ponta interna foi teimosa. Placar 2 a 0. E o Valkyriek voltando para cá. Atenção. 3, 2, 1. Lari rip. Lá vai ele. E agora lá vem o Ótimo. Simbora. Vamos lá. Deu alguns ataques. Mas depois ele foi indo para o meio outra vez. E o Valkyriek está acelerando um pouco. Aliás. Vamos lá. Está centralizado ali. E vem os ataques dos dois lutando pelo centro. Ali foi um impacto forte. Achei que poderia eclodir. Mas foi de novo. Outra vitória perfeita. Brave Valkyriek está passando esse vídeo, gente. Invicto. E agora, gente. Chegamos ao Final Boss. Em particular contra esse cara. A gente vai fazer batalha de 5 pontos. Brave Valkyriek contra Slash Valkyriek. Vamos lá. E 3, 2, 1. Lari rip. Agora chegamos no Final Boss, gente. É batalha de 5 pontos. Vamos lá. Brave Valkyriek contra Slash. Vamos lá. Atenção. E vai batendo muito. Agora esse chip e essa ponta power vão ter que aguentar. muito da fúria e da borracha desse Bey. Atenção. Vamos vendo quem vai levar do primeiro ponto. Vamos lá. Ponta power foi jogado pra longe. Atenção. 1 a 0 pro Brave Valkyriek. E eles voltam aqui pro lançador. Eu quero só ver. Já pensou se o Valkyriek ainda evolui de novo essa temporada, gente? Já que o Valkyriek está aparecendo tantas vezes. Vamos lá de novo. 3, 2, 1. Lari rip. E lá vai ele. E agora vem o Slash. Vamos lá. A diferença entre essas duas Valkyries. Do Valkyriek quase não apareceu. E um que está aqui o tempo todo. Bom mesmo, viu Valkyriek? Bom mesmo. O primeiro ponto foi do Brave, mas ainda tem chance do Slash. Atenção. Ele tem o Blitz. Ele tem essa ponta power aí. Atenção. Vamos lá. Não eclodiu. Não eclodiu. Raspa o Blitz no chão. E com isso a gente tem 2 a 0. Está aqui no lançador. Ele volta pra cá também. Placar está 2 a 0. Atenção. Round 3. E 3, 2, 1. Lari rip. Sem hora. Lá está ele. E lá vamos nós. Os dois lançados com muita força aqui. A gente vai despertando a nossa ponta Evolution Dash. Com cada vez mais, mais batalhas contra todo tipo de Bey. Vamos lá. E volta a sumir o centro de novo. O que é legal é que já que a gente tem toda essa borracha no Brave Valkyrie, ele não fica tão escurecido, já que ele não tem tanto metal pra ficar mais escuro. Daí conseguiu o terceiro ponto agora. É isso mesmo? 3 a 0 pro Brave Valkyrie. Esse Bey está passando aqui sem perder uma batalha sequer. Ninguém e-godeu ele. Vamos lá. Atenção. E 3, 2, 1. Let it rip. Entrou em campo. Muito bem. Muito bem. Agora vai, Valkyrie. Vamos ver se a gente consegue uma explosão e termina aqui, né? Vamos lá. E vai passando de novo. Passa a Evolution. Vamos lá. Outra vez. Outra. Ainda ninguém atingiu ninguém por enquanto. Vamos lá. Está um pouco devagar por aqui, hein? Qual Bey que vai dar algum impacto aqui um pouco mais forte? Quem está com mais giro, quem diria, é o Slash Valkyrie. Slash Valkyrie está com mais giro. Já pensou se ele derruba o Brave? Atenção. Não. Placar 4 a 0. Então aqui está se encaminhando para o ponto final. Está se encaminhando o ponto final sobre o Valkyrie. Aqui. Atenção. E 3, 2, 1. Let it rip. Ele é lançado primeiro que os outros. Porque já que eles tenham pelo menos um pouco de vantagem, vivem com mais giro. E quem sabe ele ainda irá encodido. Vamos. Atenção. Opa. Mandou ali pra borda. Mas não foi pro buraco. E agora ele assumiu o centro. Vai assumindo o centro ali, vai contornando aqui. Vai dominando esse base station. Atenção, atenção. Blitz batendo ali. A borracha refletindo o ataque capaz do Slash conseguir um ponto. Não. Não foi. O Brave venceu todos os rounds, meus amigos. Venceu tudo. E é isso aí, minha gente. Vocês viram que o Brave Valkyrie é a Valkyrie definitiva do Valkyrie. Ganhou facilmente de todos os bases. Não perdeu um round sequer. Agora já pensou se ele ainda consegue evoluir essa temporada? O que é que mais que Blade vs Sparky vai nos trazer? A gente vai aguardando os próximos episódios e também trazendo aqui pra vocês. Quer também sugerir seu combo aqui, sua batalha, uma batalha temática? Você comente aí abaixo, viu? Deixa o seu like, se inscreve e tudo mais. E até a próxima.